E aí, gente? Sejam muito bem-vindos ao Vibe Boa Podcast. E hoje eu estou com a minha amiga de anos e ela finalmente está aqui com a gente, Poliana Aleixo. Oi, gente! Estou muito feliz. Estou me sentindo no meu primeiro podcast, tá? Aí, óbvio. É, especial. Gente, a gente estava comentando aqui que a gente se conhece há 300 anos, né? 55 anos, a vida inteira. Mesmo, assim. De verdade. Foi em 2007. O especial de... Acho que foi, amiga. Foi, quase certeza. Porque eu tinha 11 anos. Eu sou de humanas. Mas façam as contas em casa. 2023 agora. Estou com 27. Mas foi. Foi o meu primeiro teste na Globo. Eu lembro bem, assim. E antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa clara, tá, gente? A Poliana não é curitibana. A Poliana é... Uma ótima oportunidade pra gente esclarecer isso. É, porque você joga no Google, tá, curitibana. E eu falei, amiga, você não é curitibana? Ela... Não. Não, e eu já contestei no Wikipedia. E as pessoas contestam a minha constatação. Elas falam que eu não, 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 não. Ela é curitibana. Eu fico, gente, não, eu sou carioca. Mas eu entendo. É porque eu fui pra lá muito nova. Mas eu nasci aqui, em Bom Sucesso. Carioca da Gema. Da Gema. E com dois anos de idade eu fui pra lá. Por conta dos meus pais, trabalho, enfim. E aí eu trouxe eles de volta pro Rio de Janeiro. Que bom. Com 11 anos também por conta de trabalho. E aí eu lembro que eu tava conversando com você. Ah, mas você é de Curitiba, tal, não sei o quê. E aí você veio pro Rio pra trabalhar. Você, tipo, passou num teste. Como é que foi? Como é que você começou a sua carreira? O clássico da criança sorridente, né? Eu era, tipo, muito desinibida. Eu sou, falo muito realmente. Eu sei, tenho consciência. Sei disso. Eu tô me tratando na terapia. Mentira. Mas eu realmente sempre gostei muito de conversar. E falo pra caramba com todo mundo. E aí tinha essa coisa de Ah, ela é tão, né, espontânea. Leva ela num negócio de modelo, numa agência, tal. Isso há muitos anos atrás, assim. Se parar pra pensar, tipo, tudo mudou, né? Na forma que a gente produz, até em consumir o audiovisual. Mas isso, assim, há quase 16 anos que eu comecei, acho que nem tinha muito essa coisa de pessoas de fora, né? Então eu comecei, realmente, ali em Curitiba, fazendo propaganda. Eu fiz várias propagandas dessas. Você caçar ali o meu histórico, você vê. Roda aí, produção. Brincadeira. Imagina. Do nada. Eu no shopping de Curitiba. Mas eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem. E aí, isso foi por uns sete anos, assim, que eu comecei. E eu pegava. Eu tinha um fluxo muito bom de trabalho, assim. Sempre foi um ambiente que eu gostei. O do estúdio, realmente, assim. Acho que é a minha Disney, sabe? Eu consigo ver isso hoje, terapeutizada. E aí, com uns 11 anos mesmo, chegou aquela coisa de, tipo... Eu fazia tanto teste passava, que as pessoas falaram, os produtores, assim. Tipo, ah, tenta. Leva ela pro Rio. Porque nem tinha self-tape na época. Hoje em dia, a gente faz self-tape, que é o teste em casa. Dá pra ter essa distância, tal. Mas eu lembro, tipo, que a gente pegou... Minha mãe pegou meio que as minhas economias, assim, desses anos de trabalho. E falou, olha, a gente vai lá fazer um book. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso. E aí, foi um timing bem legal, assim. Também acho que... As oportunidades no momento certo também. Porque eu fiquei uma semana só no Rio. E nessa semana que eu fiquei, eu fiz o teste. Pro especial de fim de ano, que a gente fez juntas. E pra novela que eu fiz em seguida. Então, tipo, eu já fiz dois testes. E aí que começou, né? Esse processo. Mas, assim, você começa e você sabe toda a vida que é. Continuar trabalhando como atriz. E você fez um teste só? Foi tipo, o teste entrou? Eu fiz um teste... E eu acho que eu fiz... Se eu não me engano agora, eu acho que eu fiz duas etapas. E eu lembro que eu cheguei pra fazer o teste. Era cantando. Ainda bem que eu tinha 11 anos. Era um musical, amiga. E eu contava, assim... E qual que é... Vamos contextualizar as pessoas. Fica incrível isso, gente. A gente era a prima na história. E eu era a prima má. Da Livinha. Só que, assim, ela era insuportável. Cara, Livinha, você me chama de Livinha, cara. Eu não consigo te chamar de outra forma. Pra mim, você é Livinha até os 55 anos. Não aguento, cara. Vou botar o cabelo branco, vou botar Livinha. Não tem como. E licença poética, eu pergunto. É, licença poética. Mas se você quiser, eu te chamo de Livinha. Tá bom, eu acho legal. Eu não consigo, assim, eu não automático, a Livinha. Tudo bem. Mas a gente tinha essa relação dela ser super chata, insuportável, provocativa mesmo. Você era uma criança bem problemática. E aí o Taíste era cantando. Porque girava em torno de um concurso de canto. Você também cantava, né? Cantamos. E o Taíste era cantando uma música da Perla. Que aquela... Deu mole pra caramba. Eu lembro, amiga. E aí, a Paola, que foi a nossa preparadora vocal, eu faço aula com ela até hoje, vira e mexe. Mentira. Eu faço. Gente, a Paola tá morando aonde agora? Ela tá morando em Londres. Long, chiquérrima. Ela faz a preparação vocal do Milton Nascimento, tá? Que a gente não trabalhava com pouca coisa. Não, era muita coisa, né? Desde cedo, a gente já tava ali profissional, né? É, eu percebi. E ela fala que o teste foi... Que eu tava muito solta. E eu fico... Ainda bem. Eu não tenho essa memória, graças a Deus, na minha mente do teste. Mas eu não conseguiria fazer um teste cantando, eu acho, daquela forma hoje em dia. Tipo, você vê como é que a criança é evoluída, né? A criança não tá nem aí. Nem aí, menina. E ela fala que eu fazia caras, eu fazia boca. Eu, assim, um dia eu vou ver esse teste. Eu ainda vou tentar isso, mas também tem todo um preparo pra assistir, né? Um negócio desse. É, eu tenho que... Tem que ser de mão dada com a terapeuta. Total, porque eu tenho muita dificuldade de me ver. Até hoje em dia, assim, eu acho esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Você ainda fica meio... O que eu tô fazendo aqui? Eu acho muito esquisito. Eu tô, tipo, não é nem um lugar de, tipo, se tá bom ou ruim. Mas é porque a gente, assim, para pra pensar. Vocês não se veem em todos os ângulos. A gente, na televisão, se vê em ângulos. Que eu fico assim, gente, eu sou desse jeito, de costas. Não é possível. Gente, meu fio de cabelo ali na direita. Nossa, é. Aí você começa a se ver. E você se vê fazendo coisas também que, às vezes, você não faria. Eu acho um pouco fragmentado, assim, sabe? Tipo, a primeira é esquisito. Eu não me vejo ali. As pessoas, né? Tipo, meu irmão, minha mãe, meu namorado falam que é estranho. Mas eu falo assim, é estranho pra vocês. Imagina pra mim. Imagina pra mim. É dicotômico. É muito esquisito, assim. Então, até hoje, eu tenho um nervosinho. De me ver, né? É. Acho muito esquisito. Eu acho engraçado que a gente começou muito novas. Muito. E eu tava fazendo uma retrospectiva, assim, tipo, de tanta coisa que aconteceu. E na época que a gente se conheceu, a gente começou com uma amizade muito legal. Que era uma amizade junto com o trabalho. Então, assim, a gente cresceu sendo muito felizes e descobrindo o que a gente gosta de fazer. E não foi, por exemplo, a gente trabalhou quando era criança e hoje em dia faz outra coisa. A gente foi crescendo. Dali que começou. A gente se desenvolveu dentro, né? Como pessoa dentro disso, assim. Muita terapia, cara. Dali terapia. Dali terapia. Não, assim, eu me vejo muito sortuda, cara. Porque eu acho que, assim, eu vi a galera ali com meus 16, 17 anos. A época do vestibular, assim, e aquele desespero, né? De, tipo, o que eu vou fazer agora? Porque você tem que meio que tomar uma atitude, né? Com a sua vida. E é muito jovem, eu acho, assim. Eu fiz faculdade, não me formei. Mas eu fiz publicidade. E hoje em dia, se eu fosse escolher hoje, sair da escola, o que eu vou fazer? Eu faria uma coisa completamente diferente. Eu trabalhei com... Seria outra cabeça, sabe? Então... O que você faria? Eu seria... Gente, eu ia estar ferrada, né? Porque eu queria trabalhar com antropologia. Tipo, história. Eu tenho muito essa coisa, assim. Eu adoro... Minha família também, né? Meu tio e minha tia. Um é professor de filosofia e o outro de sociologia. Tem um pouco desse histórico na minha família. A galera realmente gostar de uma conversa. Mas... Bons papos. Bons papos. Papos profundos. Mas eu acho que eu acabaria, assim, fazendo alguma coisa nesse lugar de estudo. Tipo, história da arte, sabe? Eu gosto muito desse lugar de entender o comportamento humano na parte de... Expressões da época humana. Sabe? Isso é uma coisa que me pega, assim. É história. E tem muito a ver também com profissão como atriz, né? É. Porque você acaba somando muito... Sei. Eu, tipo, um super nerd da atuação. Mas não atuando, né? Tipo, mas acho que eu acabaria trabalhando essa parte histórica da coisa, assim. Gosto. E você também sempre soube que queria ser atriz? Tipo, sempre? Ou foi um processo? Eu acho que eu entendi que isso era uma profissão num determinado momento, assim. Eu lembro quando... Eu tenho uma memória boa disso, até. Eu conheci McFly duas vezes por causa do trabalho. Uma foi no Faustão. McFly? A banda McFly. Gente! Peraí, peraí. Não, vamos dizer agora. Por favor, explica. Foi incrível. Uma foi no... Foi muito rápido a primeira vez que eu tava no... Eu era criança mesmo ainda, então, tipo, assim. Eu nem tinha muita noção, eu acho, assim. Mas eles estavam no Faustão e eu encontrei eles. Aquela coisa, tipo, vou entrar depois de vocês. A gente tava ali na coxia e tal. Aquela coisa. Hi, hi. Beleza. Nem falava em inglês. Hi, hi. Criança mesmo. Da segunda vez foi num show deles aqui. E aí, de fato, a gente foi pro camarim e tal. Eu tava com várias amigas. A Bruna, na época, também tava, Marquezine e tal. E a gente conversou, conheceu. Nananã. E aí, eu lembro que o empresário deles apresentou, falando que a gente era atriz da Globo e tal. E aí, quando eles sabiam o que isso significava, eu falei, gente, é grande esse negócio, então, né? Tipo, a galera tá ligada na empresa e tal, tudo isso. Então, na época, eu lembro que eu entendi a seriedade das coisas ali. Que eu falei, gente, mas... Que loucura, né? O McFly tá ligado nesse rolê. Aí, eu falei, não, entendi que isso é sério. Aí, depois que eu entendi que aquilo era mais sério. Porque, realmente, assim, não é que eu não levasse as coisas a sério. Mas o funcionamento de um estúdio, pra mim, era divertido. Sabe? Por mais que, tipo, é um trabalho e a gente cumprisse as coisas. Eu achava divertido. Pra mim, eu queria muito sair da escola e ir pro estúdio depois, sabe? O cara, assim, sabe? Tá lá com o pessoal. Eu gostava. Uma fábrica de sonhos, né? Na minha cabeça. E aí, eu lembro de lá pros meus 14, assim, que eu fiz essa escolha mais consciente. Tipo, tá, entendi o que isso significa. E acho que eu, realmente, quero fazer esse prazo na minha vida, assim. Claro que a gente super entra em crise, às vezes. Mas, assim, é o que eu gosto. Não adianta, sabe? Umas crises ali, umas aqui. Qual é o seu signo? Eu sou Ares. Ai, cara. Foi um prazer, tá, gente? Até a próxima. Foi um prazer. Ainda bem que eu parei no signo, né? Porque sou certo sobre o resto, amor. Fala aí. Abre aí. Abre aí que a gente quer saber agora. A gente tá aqui, né? Pra ouvir. É... Vou começar radicalizando já. Vou falar que a minha astróloga, assim que ela fez a primeira vez, ela falou, Ok. Você não é uma pessoa. Você é um incêndio. Porque eu sou fogo, fogo, fogo. Eu sou Ares com Sagitário e Leão de Lua. É. Eu tô em choque, mas eu nem sei o que significa. Mas eu fiquei com medo. É tipo, assim, o fogo é muita ação, né? É muita... O fogo em excesso é destrução, né? O fogo, na medida, ele é acalento. Então, assim, tem que saber dosar o fogo da pessoa. Com arrependimento aqui, batendo. Quem convidou essa menina? Quem chama essa louca? É. Mas eu, gente, já melhorei muito, tá, gente? Assim, hoje em dia eu escolho as minhas batalhas. Eu sou uma idosa, eu tô cansada de ficar lutando com a Mariana. Mas, assim, o seu Ares tem esse defeito. Os arianos me odiando agora. Mas eu sou, gente. Eu tenho um lugar de fala. Tá certo. Eu posso falar. Porque o lugar de fala, gente, é difícil mesmo. Mas, assim, difícil pros outros, né? Porque eu acho isso bom. Eu me acho ótimo. Eu acho bom ser a Ariana. Acho que eu tô trabalhando pros outros, sinceramente. Sendo bem sincera. Vem cá. Você, a gente, a gente gravou juntas. E aí, depois você continuou fazendo, fez novela? Eu fiz. Eu acabei meio que me andando. Porque foi isso que eu te falei, né? Eu fiz na mesma época o teste. Então, a gente quase encaixou a agenda. Que foi beleza pura. Caramba. Que eu era do menino. Que, tipo, foi uma novela, pra mim, assim, maravilhosa de ter feito parte. Eu acho que eu, sinceramente, comecei com pessoas incríveis. Eu tinha ido lá do A Regiane Alves, que era minha irmã. Que eu descobria, no decorrer da trama, que ela era minha irmã. E o Edson Celulare, que era meu pai, né? Depois tinha toda uma situação que a minha mãe falecia. E aí, ele era meu vizinho. E não tinha quem cuidasse de mim. Ele tinha essa responsabilidade. E eles foram, assim, mestres. Eu lembro, tipo assim, até comer ensino. A Edson me ensinou, sabe? Tipo, o azar. Porque tem toda uma matemática, gente, tá? Você não pode comer um frango e ficar 50 anos mexendo. É uma batata. É um negócio rápido. E você tem que lembrar qual mão que você pegou o quê. Qual o momento que você levou o garfo à sua boca. Todas as propostas loucas, você vai ter que fazer umas 25 mil vezes. Enquanto você não terminar aquela cena, por causa da continuidade. É muito doido. Porque a gente que trabalha com televisão, tem todas... Saca essas coisas muito rápido. Mas... Tem muita coisa pra pensar. Na vida, você tá, tipo... Ah, tô aqui conversando. Coloquei minha caneca aqui. Fez coisa aqui. E vai fazendo. Só que quando você tá atuando, tá fazendo qualquer coisa. Você tem que, tipo... Na mesma hora que você tá fazendo a coisa. Você tem que tá ligado no que você tá fazendo também. Tipo... No caminho daquilo, né? Tipo... É uma autoconsciência muito grande, assim. De... É muito louco. Eu acho que eu gosto tanto do meu trabalho, sinceramente. Porque eu acho que... É a hora que minha cabeça, tipo, dá uma desligada um pouco. Assim, do tipo... Eu fico muito focada no que eu tô fazendo. Então, eu fico... Quase em estado meditativo, assim. Porque, no geral, eu penso... Minha cabeça tá sempre... Milhões de informações em lugares. Eu sou acelerado. Já aceitei isso. Mas... Eu acho que o brilho, pra mim, da profissão tá muito nesse lugar, assim. Tipo, a hora que falam luz, câmera, ação... Desligou. Minha cabeça desligou. Eu tô aqui. E, pra mim, isso é muito gostoso, assim. Sabe? É muito relaxante mesmo. E, engraçado que... Desde que eu comecei o podcast, eu tenho... Tenho realmente apreciado esses momentos que eu tô aqui. Porque a gente vive numa época, no geral, assim, que é tudo muito online. Ou é tudo muito correndo. Ou você tá sempre pensando no futuro. Ou você... Enfim, você nunca tá no presente. E é nesses momentos que você pode ficar no presente, pra mim, é muito importante. E, principalmente, na atuação. Porque você vive um momento. Se você não tiver parado, sentindo e vivo o presente, você não vai tá atuando. Você não vai tá fazendo... É, você, na verdade, vai tá desperdição num grande momento, né? Que é a outra pessoa na sua frente, assim. Acho que a atuação tem muito de escuta, muito de prestar atenção no outro. Eu acho que, assim, não... Cara, você pode se preparar o quanto for. Assim, você pode realmente arrasar. Mas, assim, se você for solar, sabe? Tipo, você arrasou sozinho, eu acho uma pena. Porque eu acho que a magia tá numa cena absurda, entendeu? Não numa pessoa arrasando na cena, entende? Então, eu acho que tem uma mágica muito grande, assim, de você tá olhando pra pessoa, pra troca. E eu acho que exercício de vida e atuação tá muito perto, né? Exatamente. A gente presta... Tem muitos exercícios que a gente faz esse estado de presença. De treinar um estado de presença, assim. E são coisas que eu acho que andam muito juntas, assim. Tipo, eu tento levar as boas lições de um pro outro, sabe? É. Pra estourar. Nossa, é muito louco. Que você tava comentando do... Do Lucid Body. É. Você viu a minha prateleira e tem o livro do Lucid Body. Que é um método muito interessante que eu fiz quando eu tava lá fora, em Los Angeles. E muito disso trouxe uma consciência do que eu tô sentindo. Porque você começa a entender que o seu corpo, ele te indica várias coisas. Isso você pode levar pra sua vida ou pro seu personagem. Tipo, nossa, tô sentindo um negócio estranho aqui. Que que é isso? Aí você vai entendendo qual é a emoção que gera daqui. Qual é a emoção que tá aqui. E isso é muito importante. Eu acho que é quase uma... Eu acho que estudar atuação, estudar teatro, é uma terapia. Pra mim. É. Eu falo tanto, brinco, mas eu falo tanto da terapia. Porque eu acho que a gente mexe em lugares intensos, né? A ferramenta de trabalho da autora é a emoção. E a gente, assim, acho que acaba sendo, às vezes, por um lugar, pelo contexto, pelo lugar que você tá... Ou por a própria personalidade, a gente se distancia, né? Tem muito essa ilusão de que se você ignorar uma emoção, vai sumir, né? Que não acontece. Você precisa lidar com aquilo, pra você realmente entender a origem daquilo. E aí se aprofundar e resolver, se tiver que resolver. E eu acho que o trabalho de atuação, assim, os métodos de atuação, e tudo que a gente vai estudando nessa profissão, elas te levam muito pra uma coragem, pra um encarar de frente, né? E pra você ser apropriado do que você tá sentindo. Porque o nosso corpo, ele não tem esse entendimento do que é falso e do que é real. Tipo, você tá assistindo um filme de ação, ou sei lá, você vê um negócio, uma cena que te dá nojo. Tipo assim, o seu corpo está sentindo nojo. Ele não tem essa... Ah, isso aqui é um nojo fake. Não acontece isso. Não acontece isso, né? Então, realmente, é um trabalho da gente conseguir, assim, encaixar emoções que são pontuais, que a gente não tá necessariamente vindo da gente, mas que o nosso corpo vai sentir. Então, acho que isso tem de uma... É de um trabalho, tipo assim, tem que ter um cuidado, né? Mas também acho que é corajoso. Eu acho um trabalho muito corajoso, assim. É de também se abrir um pouco mais, né? E de permitir, porque a gente... É muito doido, porque eu acho... Eu aprecio muito os atores, no modo geral, assim. Porque você tem que ser... Você tem que se permitir ser vulnerável. E é muito difícil quando você vive em uma sociedade que te cobra muito, ou, enfim, que às vezes te julga por você ser um ser humano. E eu acho que o ator traz muito do ser humano de volta. Que a gente, tipo, presta atenção nos sentimentos, no que tá acontecendo, na pessoa. Então, isso é de admirar, sabe? E te faz lembrar, né? Que você tem emoção, assim. Porque tem umas coisas que te arrebatam, eu acho, assim. E aí, eu acho que é aí pra mim que tá a magia do negócio, sabe? Que é quando você... Você esquece, assim, que você... Que é um filme, que são pessoas... Você só entra naquele universo e compra aquela ideia. E sente, assim. E eu acho que uma das funções mais, assim, que eu gosto de pensar que o meu trabalho me proporciona é dar exposição, no sentido de, tipo, eu tô aqui pra te mostrar como é essa emoção, sabe? Pra você se identificar com isso. Entender, às vezes, como é que você é quando você tá triste, quando você tá com raiva. Acho que eu gosto muito dessas emoções que a gente esconde, né? Eu acho que elas são as mais interessantes da gente trabalhar, assim, sempre. E... E eu acho de uma coragem, assim, né? Porque, na verdade, o ator tá ali pra se expor pra você. Pra você se identificar ou não. Exatamente. Mas pra você decidir se você se identifica ou não, alguém tá bem exposto, bem vulnerável ali na frente, né? Então, eu acho muito corajoso. E por falar em coragem, tá aí, né? O Dom. Ai, menina, assim... Que... Ai, o tal do Dom! A gente tava falando aqui no off, né? Antes de começar. Que foi um dos maiores desafios pra você, né? Sua personagem Dom. Ai, de longe, assim. Conta um pouco pra gente. Eu vou contar o que eu posso. Mas é uma personagem, assim, completamente fora da minha realidade, da minha zona de conforto, assim. Eu tive que... Eu tive trabalho de casa, assim, sabe? Eu lembro que... A gente fechou, na verdade, teve um tempo entre uma temporada e outra. Então, realmente, pela primeira vez, eu senti que eu tive bastante tempo pra me aprofundar numa coisa. Eu fui fazer dança, né? O Rios eu comecei por conta da personagem, porque ela tem toda uma sensualidade, assim... Que eu não ocupava, assim. Você sabe como é que eu sou. Eu sou meio moleca. E eu falei, não, eu preciso encontrar esse corpo sexy, sensual, num lugar que eu fico confortável, né? De viver isso, assim. E a dança foi fundamental. Descobri uma grande paixão da minha vida, assim. Pra mim, é catártico hoje. Não tem nada a ver com o meu trabalho, mas eu amo. E o Dom foi, assim, contextualizando, né? O que eu posso falar. A Kelly, que é a minha personagem, ela é mulher do Colibri, que é o Dom da Rocinha, naquela época. Então, ela é a primeira a dar uma da Rocinha. E ela causa, a bicha, a dar um trabalho, assim. E ela me deu trabalho. Mas foi super divertido, porque eu acho que... Pela primeira vez, eu não tava trabalhando com identificação. Era sobre o que eu não me identifico. Mais do que qualquer outra coisa, assim. Sobre... Eu trabalhei muito não julgar as coisas. Não me julgar, não julgar as coisas que aconteceu em volta, sabe? Foi um trabalho de revisitar o meu olhar sobre as coisas. De desautomatizar. Lembrar que a gente tá trabalhando com emoção. Que a gente tá trabalhando com gente. Que não dá pra ser automático. Você tem que pensar no que você tá fazendo, sabe? Você tem que sentir o que você tá fazendo. E o Dom foi uma loucura. Primeiro porque eu acho que, assim, né? Já é um trabalho grande. E eu nunca entrei num trabalho grande no meio. Tipo assim, às vezes você faz um negócio que dá certo. Só que você já fez. Quando você entra no meio do negócio acontecendo, assim... É uma pressão, né? É uma coisa... É uma pressão pessoal, né? Que a gente faz, assim. De, tipo, acompanhar aqueles gigantes que estão ali. Porque todo mundo manda muito bem na série, assim. É impressionante, realmente. É impressionante. E não só no vídeo, assim, sabe? Tem as pessoas todas que a gente vê. Mas pra que tudo ficar incrível, assim. Tem uma produção incrível. Tem uma direção incrível. Tem... Assim, todo mundo no processo é muito profissional, assim. É uma equipe de muitos anos, né? O Breno, ele faleceu no meio do processo. Mas a equipe já tá junto há 20 anos, assim. E a Amazon foi extremamente humana de não mexer nessa equipe. A gente conseguiu botou... O Tegido entra na terceira temporada como diretor. Que é a diretor de fotografia das outras temporadas. E um grande diretor de fotografia que a gente tem aqui. E foi muito legal ver ele desabrochar como diretor. Assim, a gente já trabalhou em outros lugares. Vinha presidente juntos. E ter essa oportunidade, né? De começar ali também com ele. Ter essa parceria. Mas ao mesmo tempo com uma equipe que tava muito afiada. Que sabia exatamente o que tava fazendo, sabe? Então, eu confiei muito nos outros, assim. Foi um trabalho que eu me desprendi muito de certezas minhas, pessoais, assim. E, tipo, comprava todas as ideias que vinham, sabe? Bora, bora. Bora. E teve alguma cena, assim, que você falou... Caraca, eu nunca na minha vida imaginaria que eu fosse fazer um negócio desse. Claro, sem spoiler. Todas, beleza. Não, vou dar um micro spoiler. Assim, não é nem spoiler, porque parece lá no vídeo, se você prestar atenção. Mas tem uma sequência que a gente tá no baile funk. E, tipo, assim, foi muito legal de gravar. Vocês gravaram lá mesmo? A gente tinha várias... A Rocinha a gente gravou, acho que foram dois dias só. Mas, no geral, a gente gravava muito na Maré. E acho que tinha mais umas outras... Tavares baixos também, a gente gravou bastante lá. A primeira vez que eu gravei foi lá. Que ali pelo Catete. E a gente realmente sempre gravava em comunidade. Algumas pacificadas, outras não. Mas sempre dentro de... É isso, um novo universo, um novo esquema que você vai descobrindo. E... Cara... Assim, não é que foi difícil. Eu acho que, assim, sendo muito ensada, a cena mais difícil pra mim foram todas as que eu tive que dirigir. Porque eu não dirijo. Ah, dirigir mesmo? Dirigir? Dirigir um carro. Um carro dos anos 2004. Amiga, essa idade não dirige. É assim, eu dirijo pra cena, tá? Se precisar pra cena, eu dirijo. Mas, assim... Era uma cena de fuga. Com carro automático. Com automático não, manual. É manual, é. Tipo, 2004. Um negócio que eu... E assim, toda uma pressão. De não fazer cagada. Que era o meu primeiro dia de trabalho ainda. Tipo, comecei. Ah, é ótimo. Falei, ah, é uma cena simples. Super bacana. Porém, dirigindo. Porém, dirigindo. Que não domina. Arte, a gente até se arrisca. Mas automobilismo não tá em condição. Mas, assim, eu acho que a sequência mais divertida e louca pra mim foi a do Balifã. É que quando vocês assistirem, pensam que foram dois dias pra fazer aquilo. Eu tô imaginando que foram... Dois dias foi pouco pra gente fazer até o que aconteceu ali. Mas é, tipo... Pra mim, foi uma introdução full, assim, no universo dela, sabe? Eu entendi ela ali naquele Balifã aqui. E você tava naquele lugar, assim, tipo... É muito legal quando a gente pode... Não, é um ambiente de... Diferente, assim. Tipo, armas e drogas. Né? Fakes. Sempre lembrando. Fakes, por favor. Mas... É desesperador, assim. Eu não tô acostumada a ver esse tipo de coisa. Até você normalizar um pouco, assim. Você fica meio... Gente, que loucura, sabe? É porque, assim, às vezes a gente estuda uma personagem, alguma coisa. Muito no lúdico. Aí chega na hora e você... Claro que não era real. Era tudo feito praquilo. Mas dá um negócio. Você tá no universo e você fala... Caramba, isso tudo é real, sabe? É. E dá outra coisa pro personagem, assim. Dá. E você tava falando da dança. Como é o nome dessa dança que você tá fazendo? Lá na escola a gente fala rios. Mas também é conhecida como estileto. Que é qualquer, na verdade, é o ritmo que a gente tem... A gente dança com salto. Que é tipo a Beyoncé. É muito conhecida. E a Anitta também é super dessa linha. Que são essas coreografias pensadas em cima de salto. E ela anda muito, né? Com saltos grandes, com muitas escadas. Falei, vou matar dois coelhos aqui na caixa. Eu já não ando de salto direito. E já tenho que ficar sexo. Eu já aprendi os dois, assim. Eu dei uma estoqueada em você. Eu vi lá nos seus stories. Eu falei, caramba, gente. Que legal. Foi legal te ver desse jeito. Aqui no Rio é maravilhoso. Eu quero muito. É maravilhoso. Eu acho que também vai desbloquear outra skin minha, sabe? Tipo, outra coisa. Não. É realmente uma coisa, tipo, muito diferente. Assim, eu digo... Eu me considero uma pessoa bem sensível. Tipo, eu sou facilmente... Aí eu falo, gente, que experiência transcendental. Sabe? Eu sou toda assim. Tipo, sensibilidade. Vamos lá. Tô me jogando. E a dança... Eu lembro até hoje. Juro por Deus. Eu lembro da minha sensação da primeira vez que eu me permiti improvisar uma dança. Porque a dança, ela mexe... A dança, ela é muito universal, cara. Você não precisa... Você pode falar... Você pode dançar com alguém na China. Que vocês vão se entender. Vocês não precisam falar. Sabe? Ela pega num outro... Um outro lugar da existência, assim. Artística, eu acho. E pra mim, é terapêutico. E cada ritmo... Não é só a dança. Cada ritmo vai liberar uma skin sua, tá? Ah, de fato. Isso é muito legal. É muito legal. E você tem alguma música pra sua personagem que você fez? Teve alguma? Teve. Que é na minha mente. É... Aquela cita solteira, vamos ficar de casa. E tem na primeira temporada essa música? Eu lembro porque eu realmente assisti duas vezes. Pode ser. Duas vezes. Eu acho que talvez. É um funk, né? Porque não tem como, assim, essa música. Eu até falei pra galera. Falei, olha, gente. Se vocês gostarem da ideia, tá? De botar na trilha sonora. Fica adiaca. Eu escutava isso daqui. Mas a minha preparação foi baseada no funk. Eu escutei muito funk, gente. Sabe o que eu acho muito louco? Muito funk. É... É porque eu perguntei de música. Porque a gente... Cada um tem um jeito de se preparar. Uhum. E teve uma vez que eu usei a Vitória de Samotracia pra fazer de inspiração pra uma personagem. E eu coloquei na minha tela de fundo do telefone. Uhum. Ficou por oito meses. Eu todo dia olhava e falava, eu ainda vou ver, cara. Ainda vou ver personalmente. E aí eu viajei agora pra Paris. Eu vi ao vivo essa estátua. E eu juro que eu chorei que nem um neném. Eu falei, cara... E o pessoal, tipo... Que essa maluca... Eu falei, gente, eu não consigo nem... É a sensibilidade do artista. Eu não consigo explicar pra vocês o quanto que é importante pra mim isso. E a gente se apega muito a essas coisas que são... Pra algumas pessoas são detalhes. Mas pra gente o detalhe faz toda a diferença na hora de fazer. É, o detalhe que vai sair a tua interpretação do óbvio. Uhum. E por falar em interpretação, você viajou pro Uruguai? Viajei. Morei quatro meses no Uruguai. No meio da pandemia. No final da pandemia. A gente foi gravar uma série da Amazon lá. Que se chama Presidente. Jogo da Corrupção. São... Ela funciona... É uma série que já tem, né? Tanto a que eu fiz quanto outras temporadas. Ela é... Aquele formato que a temporada é independente uma da outra. Tipo American Crime Story. Que tipo, o primeiro é o OJ. E o segundo acho que é do Versace. É... E cada... Mas assim, a base é... A gente conta a história de esquemas de corrupção da FIFA. Uhum. E a nossa temporada era sobre o João Avelange. Que foi, acho que, o presidente da FIFA que mais ficou por tempos, assim, no poder. E a gente fala desses dois lados, né? Tanto dos benéficos. As coisas maravilhosas que ele fez pra FIFA. Eu conto algumas coisas complicadas, como roubar, que aconteceram ali e acontecem. E traz um lugar muito de... Sem entender o lado político, assim, né? Eu aprendi coisas do futebol que eu nem fazia ideia. Mas a gente ficou quatro meses no Uruguai gravando um elenco maravilhoso. Mas, assim, pessoas do... Era a Torre de Babel. Era a Torre de Babel. Juro por Deus. Era muito, assim... Maravilhosamente engraçado. Mas a gente tava no Uruguai. Então, tipo, todo mundo falava espanhol. Mas aí tinham atores que só falavam inglês. Aí tinham atores que só falavam francês. Aí tinham pessoas que só falavam português. Aí tinham pessoas... Porque como tinha um presidente de cada país... Sempre brotava alguém com algum idioma, assim... Diferentes. Tipo, um congolês. Juro, a gente lidou com muitos idiomas, assim. E era... Sei lá. Você vendo de fora, você não entendia nada. Mas a gente se entendia muito bem. E na série você falava espanhol? Não, eu era brasileira na série. A gente comunicava com a produção, em direção. Eu falava espanhol ou inglês. Dependia da pessoa. Porque algumas pessoas... Com sotaque, às vezes... Por exemplo, o Armando, né? Que é o diretor. Ele é argentino. Aí com ele era em espanhol. Mas tinha umas outras pessoas que eu não pegava o inglês com sotaque de espanhol. Aí eu falava, vamos no espanhol mesmo. Vai que vai. E aprendi espanhol lá. Não falava espanhol. Aprendi lá. Você não sabia falar antes? Você foi aprendendo, tipo, pegando, assim. Ah, eu falava o portuñol, né? Da galera. O enrolation. O enrolation. E aí, assim, lá eu falei, não. Eu gosto. Eu tenho... Uma das minhas metas de vida é, tipo, falar, sei lá, no mínimo cinco línguas. Eu quero muito. Eu acho muito maneiro. Você fala português, espanhol, inglês? Eu falo fluentemente o português. O português. Que bom, amiga. Fico feliz. Fluentemente eu falo o inglês e espanhol. E eu arranho no italiano, no francês, aí vai. Menina, o francês eu... Cara, eu... Não parlo também, né? Antigamente eu falava francês, assim. Quer dizer, fiz aula. Eu leio o francês muito bem. Engraçado, né? Mas pensar em francês é difícil. Não, não tem como. Aí eu falei, ah, vou viajar pra França. Vou baixar o Duolingo. Sabe o que é o Duolingo? Aham, adoro. Adoro. Aí eu super fazendo. Falei, cara, eu vou reativar toda a memória que eu tenho do meu francês. Mas cheguei lá, tal, toda animada. O cara... É muito rápido. Eu falei, moço, fala em slow motion pra mim, por favor. Só pra eu poder entender. Pra pedir um croissant. Por favor. Só pela animação de pedir um croissant em francês. Mas eu vou te dar uma dica. Tem um programa maravilhoso pra você dar uma treinada no escutar o francês. Que é o... Que é o Caso ao Vasa. Da Netflix França. Primeiro assim, antropologia pura. Porque você vai conhecendo a cultura ali dos boys europeus. Dos casais europeus. E é um super francesão ali cotidiano. Assim, legal. Você pega bem. Eu fiquei na nóia de que eu ia aprender francesa cotidiano. Olha, gente, achei bem fácil. Cursinho de francês. Pra fazer, fiquei desesperada. Gramática é difícil. Eu sabia. Eu comecei a assistir agora do sem menos ainda. É. Eu sou muito de ouvido. Tanto que assim, o espanhol, rápido. Da gente... Mas que também é muito colado com a nossa língua. Eu tava lá. Eu acho que tem muita diferença você estar no ambiente. Nossa, faz muita diferença. Pra você aprender a falar. Eu não consegui falar o espanhol que eu falo hoje em dia. É. Tipo, nessa... Nessa rapidez que eu aprendi, sabe? Se eu não estivesse lá. Sem dúvida, assim. Você é obrigado, né? A escutar. E você vai pegando. É, exatamente. Você tem, assim. Pra se alimentar. Pra pedir uma comida. Pra explicar que aquilo não é aquilo. E realmente, sério. Quando eu fui agora pra Paris, eu fiquei tipo, gente... Tipo, primeiro, segundo dia, eu tava meio tipo, cara, o que que tá acontecendo? Aí o terceiro eu comecei a me habituar mais, sabe? Aí no quarto eu fiquei... Acho que eu vou me mudar. Eu entendi o que esse moço aí tá falando. É isso mesmo? Aí eu botava no Google do ator. Não, 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 não. Será que é isso mesmo? Aí... Aí você acerta. Aí você fala... I'm a badass. O quê? Já sou daqui. Tô fluente, amor. Vou ficar por aqui. Europa. E você também tava comentando comigo que você trabalhou com alguém que ganhou o Oscar. O Armando, é. O Armando, ele é o roteirista, diretor e showrunner do projeto... Ele é presidente, assim, da primeira, da segunda, das próximas temporadas. E ele é... Ele ganha o Oscar pelo roteiro do Birdman. Que é aquele filme do cara que tá tendo... Que incrível. É, maravilhoso. Que é um ator em crise, né? Que ator que eu não gosto desse filme. São todos nós. É, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Armando e... Na época, tipo, eu surtei que isso tava acontecendo. E entre outras pessoas maravilhosas, né? Vale falar também do Álvaro Breckner. A gente teve um projeto dividido em blocos. Então, eram quatro diretores. Dois brasileiros e dois de fora. O Armando, o Álvaro Breckner, que ele fez o... Ele dirigiu o filme do Mujica. Que é A Noite de Doze Anos. E maravilhoso também, assim. Incrível. Ele é uruguaio. Mas mora em Madrid. E o Daniel Rezende. Maravilhoso. E a Daniela Thomas também. Foram dois maravilhosos, grandes aqui do nosso Brasil. Que também tava lá com a gente. Mas foi tudo lá. A gente fez tudo no Uruguai, direto. Quatro meseszinhos morando lá. Que bom. E aprendeu muito. Cara, sabe o que você tava falando aí? Muito legal. Nossa. E eu dei uma viajada aqui. Sabe qual foi o filme? Que eu tenho a minha memória muito, assim... Muito nítida. Da gente assistindo um filme chamado Doze É Demais. Na sua casa. Na minha casa. Que você pediu pra minha mãe pra eu dormir lá. Exatamente. Eu lembro. Do nada me ver. A Livinha tem uma capacidade de pedir as coisas pras pessoas. Eu não tô entendendo. Ela consegue tudo. Ela tem esse jeitinho, tá? Aí eu lembro que eu falava assim, amiga, não. Pede você. Pede você que minha mãe vai deixar. Tipo, clássico. Pede você. Pede você. Minha mãe não conseguia falar não pra Livinha. Se eu pedir... Vivian, você tem que pedir. Se nada desse certo, a tua mãe pedia. E aí era o zerão do game. É. Aí era tipo... Esquece. Nossa, e é engraçado que quando a gente era mais nova também, a gente jogava futebol. Não sei se você jogava não, né? Você só assistia. Eu mais assistia, amiga. Eu bancava a aula de educação física. Eu confesso. Eu adorava ver. Eu falava, gente, divertidíssimo vocês esses goelando. Gente, era muito bom. Era um... E eu acho muito gostoso poder ter amizade ainda com pessoas que eu conheço desde pequeno. O Eike já esteve aqui também. Eu vi, o Eike. A gente tem várias histórias. Só falta o Luan agora, que o Luan tá indo nos Estados Unidos. Tem que vir pra cá. Tá. Uma galera lá. Uma galera. E eu fico muito feliz de poder estar conversando com você, te vendo crescer, fazendo tanta coisa. E assim, você tá namorando, né? Tô. Para a infelicidade do cara. Tô, gente. Eu tô fora do mercado há três anos. Caraca, três anos. Três anos. E ele... Eu sou casada, praticamente. E ele também é daqui. Ele é carioca. Super carioca. Mas ele tem nada a ver com atuação, assim. Eu tenho pra mim, e falo pra ele, que eu acho que super que, talvez com os incentivos certos, uma olhinha de teatro, ele super ia ser do audiovisual. Eu acho que, assim, comédia, sem dúvida. Eu só tenho dúvida se seria atuando, ou dirigindo, ou escrevendo. Mas eu super vejo ele nesse lugar. Mas ele não tem nada a ver com isso. Ele trabalha com o evento. Eu ia falar. E vocês se conheciam, provavelmente, num evento. Cara, é, a gente... Eu nunca... Eu não consigo ser sucinta sobre isso. Mas eu vou tentar. É... A gente se conhece de ois e tchau, assim, de eu saber quem ele é há muitos anos, tipo, da época da escola. Porque eu entrei... Um dos momentos foi, eu entrei na escola no ano que ele saiu, na mesma turma. Ele saiu, eu entrei. Então, as pessoas... Olha como as pessoas estavam certas. Falavam assim, você ia adorar o Albino. O Albino é meu namorado. Você ia adorar o Albino e tal. Ele é muito engraçado. Vocês iam se dar super bem. E ele é muito alto. Tipo, é um nome diferente. E ele tem 1,92 de altura. Então, é uma pessoa... Você tem 3 características que você fica ali. 1,58. Beleza. É. Mas aí você vê que acaba aqui a geração dos baixinhos. Se tudo der certo, eu escolho um bofe, pensando tudo calcular. Porque... Ai, gente. Não tem condição. Não dá. Não dá. Tem que te dar umas pichadas aí nessas crianças. Não é possível. Mas... Ele é bem alto. E aí eu, enfim, escutava várias histórias, assim, dele. Teve um churrasco que ele foi que... Depois ele falou, eu lembrei que eu cheguei do nada. Assim, bem minha cara sem noção. Falar... Você que é o Albino, né? Aí ele... E eu saí andando, tipo... Foi embora. E, enfim, eu saí pra vida inteira, assim. Eu dava oi tchau, sabia. A gente tem os mesmos amigos. Mas no carnaval, que é... A coisa aconteceu. História de carnaval. É uma história de carnaval. E dizem que esse negócio de carnaval, tipo, dá super certo ou dá super errado, né? Então, realmente, deu super certo. Que bom. Mas a gente foi num ensaio de bloco do Amigos da Onça. Que a gente ficou conversando. Aí eu lembro que eu fui embora, assim, falei pra minha amiga. Acho que eu não clima. Aí ele falou a mesma coisa pro amigo dele. Aí sabe o que o amigo dele falou? Não, acho que ela é só simpática. Cara! Conte, né? Conte a nossa amiga. Você não tem sensibilidade. Sempre acontece isso comigo. Às vezes eu sou simpática com alguém e a pessoa acha que eu tô dando em cima. É, no caso, eu tava dando em cima mesmo. Mas ele achou que poderia ser só simpatia. Mas eu estava afim. Eu estava. E aí, na outra semana, fomos de novo, né? Baileiros que somos. A gente já tava lá no rolê de novo. E aí, vi e falei, Deus, não passa. Não vou ser só simpática, não. Qual hora eu vou... Você chegou nele, foi? Não, ele chegou em mim. Eu sabia que ele tava. Eu sabia que ele precisava de um pãozinho, assim. Então, eu fui facilitando. Eu rio de tudo. Eu falei, ah, você tá engraçada. Nossa, eu quero mais engraçado que eu cheguei. Aí, eu falei com a minha amiga e tal. Aí, ele foi conferir com a minha amiga aquela coisa. Você acha que eu vou passar uma pergunta? Ela falou assim, eu acho que não. Não passou. Tá namorando comigo até hoje. E agora, eu sei que você está namorando. Mas só que eu quero fazer aqui com você. Umas perguntinhas sobre relacionamento, né? Pode perguntar. Porque, assim, a gente ama... A titia vai dar conselho. Mentira. A gente ama um conselho amoroso. Então... Eu sou boa nisso. Minhas amigas gostam. Juro, menina. Eu, se eu fosse... Olha, outra profissão que eu podia ter de psicóloga, viu? Realmente, eu gosto. Viu? Você pensa também em estudar alguma coisa, tipo, além de histórias? Amiga, eu penso em estudar sempre que eu tiver tempo. Juro. Tipo, eu acho que qualquer coisa que a gente faz vai servir pro nosso trabalho. Eu não consigo ver uma coisa que não é útil, você entende? Porque qualquer pessoa faz qualquer coisa. Então, qualquer coisa serve. E aí, eu acho que, assim, eu tenho vontade dessa coisa da história ainda. Eu não confesso, assim, a faculdade voltar pra faculdade, eu não sei se eu faria isso. Penso, mas não tenho certeza. Mas, assim, agora, no momento, eu tô fazendo três cursos. Um de finanças, um de... Bom! Eclética! Gosto! É, eu gosto. Eu tô fazendo de finanças, tô fazendo um de branding. E um que é muito importante para mim e para todos, eu acho. Mas, eu precisava muito, que é de gestão de tempo. Olha só! Tipo, sabe, usar o seu tempo de uma forma inteligente. Tava precisando revisitar esse conceito. Aí, eu tô por elite. Qualquer férias que eu tiro, eu tô metendo um curso, assim. Eu sou... Isso é muito legal. Eu sou meio ávida por isso, é. Mas, vamos às perguntas. Vamos de conselho, eu vou dar conselho. Me diga uma coisa. Como lidar com inseguranças em um relacionamento? É... Tá. Eu já ia dar uma resposta radical, mas eu vou tentar não fazer isso. É... Abre seu coração, não tem problema. Eu acho que a gente tem que analisar duas coisas. Uhum. Por quê? Qual que é a cerne dessa insegurança? Ela tem a ver com você? Algo que você talvez precise trabalhar ali? Ou a pessoa, de fato, faz algo para te deixar insegura? É tipo ciúmes, assim. Isso é real. Eu falo para as minhas amigas mesmo, assim. Ciúmes, ele tem duas possibilidades. Ou ele é da sua cabeça. Uhum. Ou a pessoa está fazendo alguma coisa para provocar ciúmes em você. Se é o primeiro caso, eu não acho de bom tom você incomodar o outro com um problema que é seu. Uhum. Porque por mais que seja um saco, esse problema, ele é seu. Uhum. É importante, esse termômetro de o que você consegue dividir com sua parceria é importantíssimo. Porque a vida não vai facilitando. Você vai realmente ter que ter uma... Eu acho que, assim, não existe sem parceria, não existe relacionamento. E se existe um motivo para você, a pessoa te instiga em uma insegurança, é você termina esse relacionamento. Porque ele não te faz bem. Não mentiu. Cara, eu sei que às vezes é muito fácil, né? Falar assim, ai, termina um relacionamento. Mas o relacionamento mais longo que a gente vai ter que lidar para o resto da vida, independente... Você pode ter... Você pode grudar você numa pessoa, mas, assim, ela vai dormir. Em algum momento ela vai tomar um banho, ela vai no banheiro. Então, a única pessoa que você está 24 horas por dia, 7 dias na semana é você. Uhum. Exatamente. E para você, por exemplo, o que é um red flag? Tipo, assim, os top 3 red flags num relacionamento que você olha e fala, cara... Se sentir seguro ou inseguro, para mim, é, tipo, o maior termômetro. De verdade, assim, eu... Eu realmente sempre analiso quão segura eu estou me sentindo naquela relação, assim. Tipo, eu, por exemplo, eu morei... Esses 4 meses que eu morei fora, eu namorava. Uhum. E era pandemia. Meu namorado, na época, ele é do marketing, ele estava trabalhando na gestão de comunicação de um hospital. Então, ele trabalhava muito na pandemia. Uhum. E eu estava lá e ele não tinha como ir para lá. Então, a gente ficou 4 meses sem se ver. Então, assim, eu acho que nada existe sem muita segurança em você e no seu parceiro. Então, acho que a primeira red flag é se esse cara, ele mexe com a forma de você se sentir segura de você mesma e da relação. É, o quão disposta essa pessoa está, porque para se relacionar tem que estar disposto. Uhum. Não é assim, ah, é muito fácil quando está tudo muito... Está tudo maravilhoso, tudo muito bem. Não é só assim. Vão ter momentos difíceis. Então, você tem que dar uma pessoa que você sinta isso. E uma terceira red flag grande, eu acho que... Cara, eu acho que é o quanto essa pessoa está em movimento na vida dela, assim, sabe? Eu acho importante. Eu sei que... Eu sou uma pessoa que eu quero... Eu tenho muito essa visão de eu quero evoluir, eu quero... Sabe? Eu acho que a gente está aqui, sabe Deus quantas vezes a gente passa nessa vida. E eu quero aproveitar, sabe? Então, ter uma pessoa que torna essa jornada mais leve, mais possível, né? Eu acho que é ter uma pessoa que te torna possível os seus sonhos, sabe? Não fica dificultando. Eu acho que tem que ser uma pessoa que facilite, sabe? Uhum. Você tem muito porém, você não está querendo estar ali, cara. Você é muito mais... Meu namorado falava isso quando a gente ficava. Ele falava, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Exatamente. E é verdade. Isso aí é um clássico do jovem. É o all the go. Mas é sério, assim, é simples e eficaz. E você é romântica? Do meu jeito. Qual a sua linguagem do amor? Não, eu sou. Cara, a gente estava falando disso ontem com os amigos, você acredita? Eu super estou na ponta da língua. A minha linguagem do amor. Ensaiei antes de vir para cá. Ensaiei. Não, mas assim, eu sou romântica do meu jeitinho, assim. Tipo, eu acho que eu... Acho não, minha linguagem de amor é 100% palavras de afirmação. Eu preciso escutar. Que você quer estar comigo. Que você não desistiu dessa ideia. Preciso ouvir isso saindo da sua boca para falar. Mas você não está pensando em nada que você não está me falando. Sabe, eu tenho muito isso. Tipo, eu preciso ser verbalizado. O óbvio precisa ser dito. E... Eu gosto muito de afeto. Assim, eu sou muito... Tipo, eu não tenho tantas coisas da linguagem do presente. Eu não sei dar presente de direito. Não sei ganhar presente de direito. Pergunta o que eu quero. Eu fico, hum, não sei. Hum, tá ótimo. Começa a passar um monte de coisa. Eu não consigo decidir. É... E do meu namorado é serviço. 110%. Ah, tudo de serviço. Ele adora fazer. Tipo, ai, amor... Eu, sei lá, que nem... Esses dias eu estava menstruadíssimo. Cansada, exausta. Falei, ai, amor, hoje eu preciso que você cuide de mim. Nossa. Ele adora. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia de exercer o amor, então. Era tipo isso. E eu sei que é a linguagem dele também. Então, eu faço bastante coisa, porque eu não tinha muito isso, assim. Eu falava, eu vou ficar fazendo coisa pra macho? Agora eu entendi que não. É uma linguagem de amor. Pegar um negocinho ali, fazer um negocinho ali. E vocês têm uma idade de... Uma diferença de idade grande? Zero. Ele é um ano mais velho do que eu. Um ano. Tipo, só. Ah, então é... O que é engraçado, porque se alguém fosse apostar nisso, ninguém apostaria. Porque eu sempre falo, ai, não, eu sou muito madura, tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa... Você tava falando de ser madura. Eu lembrei agora. Você tava comentando comigo que você faz muito personagem que é mais novo que você. É. A Kelly, acho que é a personagem mais, assim... Eu vou te falar que eu ainda sou mais velha do que ela. Mas acho que me dava esse lugar de mulher. E não de, tipo, menino ou mulher. Que é, geralmente... As pessoas acham que eu sou mais nova do que eu sou sempre. Tipo, a vida inteira. Agora eu tô achando ótimo, né? Porque eu tô com 27, as pessoas falam, ai, ui, é isso aí. Tenho 20 anos. Isso aí. Foi ficar um bom tempo mentindo. Mas, mentira. Mas, assim... Eu sempre mais nova do que eu sou. E também as pessoas sempre falam, nossa, eu achei que você era maior na televisão. Ai, meu Deus. E eu sou baixinha. Tô avisando todo mundo, tá? Eu sou muito com isso. As pessoas me encontram no shopping. Oi, você não é legal assim? Tudo bem? Então, não sei o quê. Mas você não era mais... É mais alta. Todo mundo. Não, amor. É que a televisão, ela te cresce, assim. Te cresce. Eu adoraria essa sensação que vocês têm, assim. E é engraçado, porque, às vezes, eu olhando, eu tenho essa sensação também. Eu falo, gente... Tão diferente do que a pessoa imprimir na vida real. Gente, essa menina aí é tão alta. Como é que no espelho não é tanto? Então, e com meu namorado, assim, eu fico menor do que eu sou, né? Quando eu tô perto dele, as pessoas perguntam, ué, gente, ele é muito alto ou ela é que é muito baixinha? Eu falo um pouco dos dois. É, pois é. Ah, mas assim, não bate tudo na minha conta, não. Mas é bom porque... É bom porque é o equilíbrio. Quando você precisa pegar alguma coisa ali em cima, ele te ajuda. Ele fala, eu nasci pra isso. Fala, amor, pega aqui, que eu não vou... Quando alguma coisa cai debaixo do móvel, quem pega? Eu. Pra ele abaixar, é uma dificuldade. Tô falando, cara. Acho que tudo tem o seu valor, entendeu? Tem. E eu comecei a ver o valor de ser baixinha também, porque ele, tipo, avião, cara, sentar atrás do carro é um pesadelo. E ele fala, mano, qualquer buraco, tu fica de indiozinho. Eu meto um pezinho aqui, tipo assim, eu fico tranquilinha, sou um pequenininhozinho. Você me bate, você é toda... Cantinho, ele lá vai. E fica ali pra cima. Ele fica chocado. Ele fala, como é que você senta de indiozinho? Um carona das pessoas no carro? Em qualquer lugar. Tô lá. Tô cabendo. Sou pequenininha mesmo. E vem cá, antes de você namorar, você já entrou em algum aplicativo de relacionamento? Cara, vou ser muito sincera, gente. Eu não acho que eu sou a pessoa mais, assim, sexy por mensagens. Eu acho que o meu glamour, o meu brilho, tô mais no tete a tete. Eu nunca entrei em nenhum aplicativo. Eu nem era adepta dessa coisa do que tem o povo que faz, né? Os melhores amigos, os close friends, é pra flertar. Nem isso eu fazia. Eu era, tipo... Close friends é pra flertar? Tem gente que faz isso, amiga minha, que bota contatinho no close friends pra puxar o assunto. Ah, não. Sério? Eu acho uma invasão de privacidade. Eu quero ser tosca, gente, sabe? Me dá licença. Ah, eu sempre fui. Então, não. Então, não. Eu era mais, assim, tipo, na vida real. Que a pessoa me dava valor, entendeu? As pessoas não me davam valor digitalmente. E agora eu queria fazer com você um jogo rápido. São perguntas que eu vou te fazer e você tem que responder assim. Porque vem na cabeça. Sem pensar muito. Sem pensar muito, mas também não falando uma besteira. Mentira, tô brincando. Não, não. Vai tá tudo certo. Bem simples, tá? Filme preferido? Ah, é questão de tempo. Sabe? Quero ir to my cat's. E comida preferida? Estrogonofe. De cogumelo hoje em dia. Não como carne. Só como frutos do mar e peixe. Não deu muito certo. Era tudo pra mim. Acho que é peixe etariana, né? Eu não fico botando... Rótulo, não. Não me apreendo porque eu acho que também, às vezes, muda muito. Desde que eu comecei, que esse é projeto de parar com a carne e com o frango, já mudou 50 vezes o nome. Então, é isso aí. Eu não como carne e frango e como peixe e frutos do mar. Eu acho mais pontual, assim. Achei bem objetivo. Exatamente. Qual é o seu lanche preferido da madrugada? Ai, qualquer coisa doce de chocolate. Eu sou bem formiga de madrugada. Gosto. Tipo, não faz muito sentido pra mim comer um salgado, sabe? Nessas horas. Eu quero um docinho. E qual é a sua mistura mais esquisita que você gosta de comer, assim? Quando você mistura, todo mundo fala, cara, o quê? O que tá rolando? Cara, eu sou um pouco esquisita com ketchup, né? Eu gosto de qualquer coisa com ketchup. Cara, você gosta de pizza com ketchup? Sim. Caraca. Tipo, pizza boa. Eu coloco, tipo... Não, as pessoas ficam apavoradas. Eu acho isso um insulto. Eu entendo. Não, eu super entendo. É que nem você, tipo... Quer nem botar quede ralada num macarrão que você não sabe se precisa de quede ralada ainda. Tipo, calma. Mas é que eu acho que sempre precisa de quede ralada no macarrão. Eu sou assim. É, eu coloco. Mas o mundo é dividido. A pessoa coloca antes, experimentar e depois, né? A galera do antes, ela não quer nem ir pra nada. Ela só quer colocar em teu. Eu sou assim com ketchup. Eu só quero colocar ketchup. Eu coloco... Gente, eu já comi pipoca com ketchup. É isso. Eu gosto de batata frita com sorvete. Ai, eu adoro batata frita. Amo. Eu não sou a maior louca do tipo doce com salgado, sabe? Tipo, não é a minha brisa louca, não. Mas a batata frita não é nem com sorvete. É com milkshake. Ah, eu faço mal. Nossa, com milkshake. Ai, sabe o que eu adorava? Quando a gente gravava. E aí tinha um bobs. Tinha o bobs lá. Tinha aquele bobs, aquele bobs no meio do negócio. Um open bobs. Porque quem paga é a empresa. Era, era uma delícia. Adorava. E cara, era aquele... Nossa, me deu um gatinho agora. E era old times, assim. Era a época que não tinha essa briga do ovo maltine da galera, sabe? Mas era aquele ovo maltine. Tava tudo liberado. Nossa, era uma delícia. Era tudo bom. E aquele burgão. A gente gravava o dia inteiro depois de ter aquele burgão com aquele... As mães desesperadas que as crianças todas, né? Tipo, todos os motivos do mundo pra criançada comer o... Porque se não era um, era o outro. Mas o outro tá comendo hoje. É, não pode. Por que não pode? Cara, a gente deu um trabalho pros adultos que a gente não deve ter nem noção. Mesmo com a noção que a gente tem, a gente não deve dimensionar. E falar nisso, você sonha em ser mãe? Sonho, mas não agora, assim. A gente tava falando disso, né? Tipo, eu vejo que eu tenho muitas amigas mães já, mas é engraçado. Eu ainda tenho medo de engravidar na adolescência. Eu acho que todo mundo, né? Eu sou assim. A gente fala assim, eu sou muito nova pra ser mãe. Não tem como. 27 anos. Minha mãe já tinha... Eu já tinha 2 anos se eu sou a minha mãe agora. Entendeu? Bizarro. Pra mim é, tipo, bizarro. Eu jogo lá pra idade de Jesus. 33. Justo. Mas muitas coisas pra fazer antes. E deixa eu te perguntar, se você lembra da primeira coisa que você comprou com o seu primeiro cachê? Lembro. O que você comprou? Lembro. Lembro muito. Lembro. Um DVD rosinha da Barbie. DVD. Um aparelho de DVD da Barbie. Rosa. Eu tenho a imagem dele na minha cabeça. Que saudade. E a segunda coisa foi minha cachorra que já faleceu, já tem muitos anos. Eu só adoro. E um pincher. Eu lembro do dia, assim. Eu lembro, tipo, da coisa. A gente fala, é mamãeira. Não. Que bonitinha. E o que você falaria pra Poliana de 10 anos atrás? Ai, aproveita. Aproveita bastante, assim. Eu vou ser sincera. Eu não... Eu sempre penso. Eu adoro filmes de viagem no tempo. Então, eu adoro questão de tempo, por exemplo. É sobre isso, né? Então, eu sempre penso muito sobre essas coisas. E várias coisas da minha vida, assim. Eu não mudaria nada. Porque... Não sei. Eu gosto de onde eu cheguei. Assim, com... Mesmo querendo mudar coisas. Eu gosto de onde eu tô, assim. E da pessoa que veio a ser essa Poliana, sabe? Mas... Eu falaria pra ela aproveitar. Porque eu realmente, assim... E as pessoas falam isso pra gente criança, né? Aproveita. Porque depois que cresce, não sei o que, né? Mas, realmente, cara. Tem um negócio. Tem uma magia. Na ignorância. Mentira. Na coisa de você não pagar boleto. Incrível. 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 Não, e uma coisa de uma inocência, né? Da criança, assim, que eu vejo. A habilidade da criança de se distrair com facilidade. Eu vejo meu sobrinho. É um potinho que você dá pra ele. Que faz um barulhinho. Ele fica, ó. A gente entretido. A gente vai precisando de muito. Cada vez mais pra se entreter, né? Então, eu falaria pra ela. Gata, aproveita. Segue o teu rumo. Na tua vibe aí, ó. Vai que é tua. Pensou, faz. Mas, aproveita. Aproveita o caminho, sabe? Tipo, não tenha pressa. Porque eu acho que... Eu tinha essa coisa. Eu lembro de ser uma criança. Eu lembro perfeitamente desse pensamento. Que eu tinha, assim... Não, porque os adultos... Os problemas, quando a gente fica adulto, a gente sabe o que fazer. Sabe, sim. Sabe, super. Tô, eu aqui ligando pra minha mãe. Perdi. Mãe me ajuda. Ninguém sabe. Tipo, assim... Engraçado que, assim... Depois que a gente tem adulto, tá? Você fala, nossa... Nossos pais também não sabiam o que estavam fazendo. Sabe? É, tipo, uma coisa muito louca. Porque, tipo... Tem esse processo, né? Hoje em dia, minha mãe... Eu vejo ela como um ser humano. Não, tipo... A minha mãe, que é perfeita, né? Você sabe das falhas. A gente toma uma cerveja e a gente tá risada disso. Mas... Tem que aproveitar, gente. Aproveita. Se você não paga boletos na casa dos seus pais, fique. Dica do dia. Dica do dia. Não tem graça morar sozinha, ó. Dá um trabalho. Me sigam pra mais dicas. Me sigam pra mais realidades. Mas é, assim... É verdade, é. Você tem muito divertido. Ai, nossa... Adorava essa ideia de que quando você mora sozinha, as suas amigas vão viver na sua casa. Nenhum adulto gosta de dormir fora de casa. Caramba. Não é? Minhas amigas vão lá e falam assim... Ai, vou pra minha casa agora. Mas eu falo... Não, não quero dormir na minha cama. Nossa, sim. Tipo, qual que é o objetivo de a gente crescer e morar sozinha se você vai fazer isso, Cata? Tipo, o que é isso? Pô, eu tô dando adolescência querendo fazer isso e você vai embora agora, sabe? Polly, eu amei você aqui. Espero que você traga mais novidades quando finalmente você puder falar pra gente. Quando você quiser, amiga. Você sabe, a gente tá morrendo de orgulho de você. Já te falei isso muito no privado. Obrigada, eu também. Acho que tô mesmo. Tá, tamo junto mesmo. E, pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente, acompanhando. Curte, comenta, compartilha. Me diz aí também quem vocês querem que eu traga aqui pro Vibe Boa. E até a próxima. Beijo. Beijo.